Aí quando ele vê a pesca E eu preciso de um jovem pra fazer essa coreografia E eu vou encerrar Eu quero um jovem, um Um varão, um varão Como é teu nome? Daniel Sabe o que significa o nome Daniel? Daniel, quem sabe Rapaz, esse Daniel é fera Olha pra cá Tá dando pra ver aí quem tá aí em cima? Tá dando? Aqui é Pedro Tu é Pedro, viu? Tem outro microfone aí? Bem rapidinho Me dá Quando tu ouvir a pesca Ele vai olhar pra mim e vai dizer assim Senhor Ausenta de mim Que sou homem pecador Ausenta de mim Que sou homem pecador Aí eles fizeram Fazendo assim Olha o que diz o verso 6 Fazendo assim colheram uma grande quantidade de peixes Que no verso 7 tiveram que fazer sinal pra os companheiros Para os companheiros e ajudar Aí no verso 8 O que é que Pedro vai dizer quando vê o milagre? Senhor Afaste-se de mim Sou pecador Afasta-se Aí o que Jesus vai dizer? Vai dizendo Pedro Se afaste Senhor Se afaste Senhor Segura aí Sabe o que é que Pedro tá dizendo? Senhor Eu não sou digno de que o Senhor entre no meu barco Senhor Eu sou sujo Afasta-te de mim Senhor A tua santidade me constrange Vá pra longe de mim Senhor O meu barco fede Vá pra longe de mim Vai dizendo Pedro Se afasta de mim Aí a graça A graça Afasta Senhor Afasta de mim Eu sou um pecador Eu sou um pobre pecador Afasta Senhor de mim Glória a Deus Glória a maçã Cantar Aleluia Afasta Senhor Sou um pecador Senhor Afasta Senhor É a graça Fica de pé É a graça É a graça Quem tem glória Quem tem glória Quem tem glória É a graça